Dando início a mais um vídeo aqui A mais um vídeo aqui Agora na BR-040 né Ainda na BR-040 E continuando a viagem aí Já já Aqui na frente já já pegar aí a 135 Aí no sentido Montes Claro Aonde eu vou estar indo Por enquanto até Janaúba Não Janaúba não Perdão Estou indo até Bocaiúva Que eu vou pegar uma mercadoria lá E daí Vamos estar dando início Continuando essa jornada aqui né Até Bocaiúva Vou dormir por lá E pegar essa mercadoria lá e depois Continuar a viagem certo Eu que tem mais de ano que não passo aqui Aí Estou contente De estar passando aqui novamente Mais uma vez né Falar que ele é um cantor que tem aí O cara canta pela primeira vez novamente Ele canta nas músicas dele Ele fala assim Pela primeira vez novamente Então Aí né Vamos continuar assim Essa jornada Continuar esses trabalhos aqui Essas viajadas aí É Acessando agora A 135 Tá E Direto Que nem eu vou sair lá na rodovia Eu vou sair e vou mostrar a vocês Que direto é outro sentido Tá Mas eu vou romper a direita Que é o destino onde eu vou estar indo E vou estar levando vocês comigo aí Mostrando Fazendo uns vídeos top Para rapaziada Para os amigos Os seguidores aí E Já vem comigo aí Já vai deixando esse like Já vai fazendo seus comentários É Se gostou Já fica membro aí Fica membro não Fica Fica conosco né Ainda não ativei a parte de membros não Vou ativar já já Então fica conosco Se gostar dos vídeos E eu quero sua participação Junto comigo tá Faça suas participações aí Junto comigo Dizendo de onde que você é Onde que você mora E O que achou dos vídeos E o que eu devo melhorar tá Fala pra mim Manda essa mensagem aí É Pelos comentários E vamos estar fazendo esse vídeo topado aqui E eu quero fazer vídeos novos Diante do seu comentário Diante da sua sugestão tá Manda sua sugestão Que eu vou fazer um vídeo em cima da sua sugestão Tá bom Eu quero seu apoio junto comigo E no link do meu canal Lá embaixo No link Na descrição dos vídeos Tem minhas redes sociais Viu Tem as redes sociais Vinha lá Vai lá Procura lá Se quiser conversar comigo no PV Tá lá Viu Ok Obrigado pela sua participação Obrigado pelo carinho Pelo joinha aí Deixa logo esse joinha Aí pra tá fortalecendo tá Esse joinha nos ajuda muito O joinha aí viu Nos ajuda bastante E infelizmente Muitas pessoas Visualizam os vídeos E não deixa esse joinha Deixa ele aí Pra gente Ok Tira do bolso Manda pra cá O joinha E vem comigo Nos acompanha nessa jornada aí tá Dá continuidade nesse vídeo aqui E entrar ali na 135 Já já Vem comigo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde pra todos Na verdade é bom dia É boa tarde Tá tudo certo né Vixe que mistério Calor da Bahia por cá Na BR BR 040 Eu estou na BR 040 Paraopeba Não aguentou Chorou Peru Ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança Eu sou o Calu Caminhoneiro Calu da Bahia Caminhoneiro Calu da Bahia Caminhoneiro Faço os vídeos aí De caminhões aí Nas viagens Pelas rodovias Do Brasil Mostrando as rodovias E as cidades Viu Você que é novato Aqui no canal Vai chegando aí Já vai deixando esse like aí E fica conosco Vai nos apoiando aí tá E vem comigo Nas boas jornadas aqui Nos bons vídeos Com bom conteúdo Para a família toda Viu Não é um vídeo Com Cenas Lamentáveis não Viu Aqui a gente fala De caminhões De rodovias Das condições De economia De dicas Essas coisas assim Aqui vale para a semana Para a família toda Não é Lorenzo Lorenzo é um famirinho aí Que vê os vídeos aí Junto com a mãe E com o pai Não falo de futebol Não falo de política É só caminhão E rodovias Já vai deixando esse like Já vai deixando um comentário aí Falando O que você achou dos vídeos E o que eu posso fazer Para melhorar Para ajudar mais ainda Tá Estamos na Estamos porque está eu aqui E vocês aí Certo Estamos na BR 040 Já já Chegando aqui já No Parabrisa O trevo De Corvelo É onde eu vou estar Cessando aí Vou estar entrando No sentido aí Montes Claro Quem vem de BH Quem vem da região metropolitana aí No sentido Brasília É logo aqui a frente A entrada aí No sentido Montes Claro Tá Logo ali a frente Vixe Que mistério Copiou Vem comigo Vocês vão Vão estar visualizando aqui A entrada O acesso Esse modelo Viu Top demais Na região Gosto dessa área Gosto de Minas Gerais Gosto da culinária Da comida mineira Que é muito top E Estava com saudade Disso tudo Mas agora Já estamos por aqui Viu Fazer a entrada Aqui no sentido Corvelo Direto aí Vai para o DF Viu Vai para Brasília E várias outras cidades Antes Tem muitas outras Tem muitas outras São muitas outras Inclusive Tem uma região A gente chama Três Marias E a gente vai por ali E eu já fui lá Um bocado de vez Já fui lá um bocado de vez Bacana demais Pescar Pescar Riachão das Neves Passa lá em Formosa do Rio Preto Corrente Corrente São Gonçalo do Gurgueia Vixe Que mistério São Gonçalo do Gurgueia E Jiboés E vários outros lugares Monte Alegre E vários outros localidades Por ali Redenção Bom Jesus Cristino Castro Essa mesma Essa mesma aqui Viu Essa mesma rodovia Vou estar Trafegando nela Até Monte Claro Deitando o cabelo Aqui Viu Deitando o cabelo Nela E aí Como eu falei Antes Tem os Escritos Mirim Que acompanham O vídeo Eu falei até Do Leone A3 Na BR Que tem canal A esposa Elisângela Que tá sempre Me acompanhando Aí Tá sempre Vendo os vídeos E o Lourenço Que também Tá sempre Vendo os vídeos Junto com a família Junto com a mãe Lourenço Não vou te falar Perde mão Com o manicado Pra não machucar Viu Mas Saudações Aí pra você Viu Tubarão E são vários outros Tem a Ana Ana Lara São Luís do Norte No Goiás Que é seguidora Também E tem mais outros Também São Mucados Se eu for falar Nome de um bocado E errar Nome de outros Fica ruim Pra mim Mas o que eu quero Deixar aqui Também É um aperto De mão Com o alicate Pra alguns Dos amigos Que estão sempre Prestigiando o canal Viu O Reinaldo P330 Que tem É chafé Do volante grande Tem canal Também Tem o Cantor Como eu chamo É o nome dele É É Reinaldo Também Cantor Eu vou deixar o link dele Aí na descrição Tá Eu errei o nome dele Aqui agora Mas Vou deixar É um 3 5 Eduardo Pereira O homem de BH Eduardo Pereira Eduardo França Né? Na verdade Eduardo França O Pereira Não é nem pra ter comentado Não Mas Eduardo França Aquele apê-de-mã Com o alicate Tudo de bom Viu Tubarão de ouro Tubarão de aço Eu passei aqui Agora há pouco Aí Naquele local Lá onde vende O cesto Aquele cesto Tá ligado? Tá lembrado? Dos cestos De colocar roupas Essas coisas assim Passei agora há pouco Ali Viu? E lembrei da sua pessoa Vixe Que mistério Meu Deus E sua mãe Como é que tá? Aquele apê-de-mã Com o alicate Pra ela Aí Pra você Viu? Pra Gleice Sua esposa De papai De sete pessoas Grandemente Danielzinho Que não é mais Danielzinho É Danielzão Agora Seu filhote Vixe Que mistério Daniel Eu tenho fotos Com ele Criança No colo Já tá um homem Já Viu? Pai velho Ei Daniel Aquela pê-de-mã Com o alicate Tudo de bom Viu? Só não soube Só Vou ficar quieto Daniel Que é torcedor Fanático Aí Viu? Seguindo a onda Do pai Vai velho Tem a menina Também Né? Dele lá Mas O apê-de-mão Com o alicate Também Tá tudo certo Ele que tem Uma família Muito grande Uma família Muito bacana Que eu gosto demais De todos eles lá Né? As irmãs dele Os cunhados dele lá Bacana demais E a mãe dele Viu? A mãe dele E eu sou fã dela Gosto demais dela Viu? O famoso FUBU Não é nem Eduardo França A gente chama de FUBU Vai vendo Vai vendo Ele é o QRA do homem Viu? E no meio dos familiares Chama Dai Vai velho Nada a ver Dai Eduardo França FUBU Aí vai pro QRA Dai Ó Chama Ô Eduardo Ô Eduardo FUBU Tô indo aqui No sentido Aqui A seu amigão Ali Viu? Seu amigão Que mora aqui Na frente Mora em Corveira Ali Viu? O seu mestre O seu mestre Tá Leandro Esse é o mestre Seu professor Te ensinou Muitas coisas Aí E você aprendeu com ele E eu aprendi com você Né? E você que é meu professor Viu? O homem adesivador Profissional Adesivar veículo Aí Vem conhece ele Viu? Ele e outros mais Mas ele é meu professor E eu aprendi A adesivar com ele A temperatura No celular Tá quase parando O vídeo Viu? Eu tô